Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas. Nesse vídeo aqui, vou te falar sobre a corda Mauro Calisto. Bom, vamos lá então. Antes de falar da corda Mauro Calisto, quero falar pra você, se inscreve no canal se você não se inscreveu ainda, deixa o seu like, comenta aqui o que você achou do vídeo, não esquece. Um obrigado, um valeu, um oi. Hashtag Dicas para Violinistas, tá bom? Então, comenta alguma coisa aqui embaixo e eu conto com você pra isso, se você estiver gostando do vídeo, tá bom? Ricardo, a corda do Mauro Calisto é boa? A corda do Mauro Calisto é essa daqui. Vamos ver se foca aqui em você, pra você ver, ó. Essa. Que vem escrito aqui, violino. É tipo um papelzinho de envelope aqui, que eles... não sei. Enfim. A corda Mauro Calisto, eu conheci essa corda muitos e muitos anos atrás, não sei se quando ela foi lançada, mas quando ela começou a chegar no mercado, e ela foi uma revolução muito grande na época, né? Porque isso eu tô falando de, sei lá, talvez uns 20 anos atrás, não sei, mais ou menos, de quando eu conheci, era muito, mas muito difícil o acesso pra que a gente pudesse comprar cordas importadas. Cordas importadas, né? Cordas importadas que não vendiam facilmente aqui no Brasil. Em lojas, então, era dificílimo você encontrar, tá bom? Então, assim, quando surgiu a corda do Mauro, quando apareceu no mercado a corda do Mauro aqui pra gente, a gente adorou, né? E vendo, assim, daquela época, né? Tá certo, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje naquela época, mas analisando, conversando com outras pessoas da época, é que eu posso chegar à conclusão de que quando ela saiu, essa corda, ela era bem melhor do que ela é hoje. Mas ela é boa hoje, Cardio? Sim. Se você não tem o dinheiro pra gastar com uma corda Alfa Yui, que é a corda que eu já tenho um vídeo aqui também falando dela, que você vai gastar, sei lá, depende da época, né? Porque é em dólar, mas talvez uns 150, 170, 180 reais, a corda do Mauro é uma ótima opção, né? Eu acredito que, fora as importadas, a corda do Mauro seja melhor. Melhor que Paganini? Com certeza, tá bom? Ah, mas é melhor que Dominante da Tomastique? Não. Nenhuma da Tomastique, a Mauro Calisto, eu acho melhor, tá bom? Mas é uma ótima corda pra alunos iniciantes, e compre do tamanho correto do seu violino. Se eu não me engano, ele faz até o tamanho meio, tá bom? Não sei se ele faz menor do que isso, meio, 3 quartos e inteiro. Então, assim, é uma corda boa pra estudantes, pra iniciantes, uma corda pra quebrar um galho, que você precisa, pra iniciantes e estudantes dura bastante tempo, uma corda que pra você tocar na igreja, por exemplo, se você só toca na igreja, vai durar um ano tocando bem aí, duas, três vezes por semana na igreja, pelo menos um ano no mínimo. Tá bom? Então, assim, é uma corda que já foi muito melhor, mas hoje é uma boa opção de entrada pra você gastar aí, sei lá quanto que ela custa agora, talvez uns 50 reais, 60 reais, 45 reais, vale muito a pena pra você pôr no seu instrumento. se você tá aprendendo agora, começando agora. É muito melhor do que as cordas Paganini e as outras cordas de aço que tem aí no mercado. Tá bom? Então, se você gostou, deixa o seu like, segue no Instagram, arroba Ricardo Sander, deixa aqui o comentário, que corda você usa? Fala pra mim qual é a corda que você usa, e lá no Instagram a gente conversa diariamente, através dos stories, você vai vendo meus stories, comenta lá, e eu vou produzindo mais alguma coisa pra você, a gente vai tendo um contato dia a dia lá. Não se esquece, toda segunda e quinta tem vídeo novo aqui no canal agora, em 2019. Obrigado, até a próxima!